Ei, 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 ei Ei, 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 ei O passinho dos malucos ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro poder É o que tinha que hoje que te pega Te fode uma certa e pôr meia de hoje Papirão é aqui da 17 E na macrona do parra estarada Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceita com raiva Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceita com raiva Só botadão, socadão, empurradão Colocadão na buceita com raiva Vamo novinha, já que tá querendo Você tá pedindo, vai tomar, então vai Vai, 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 vai Na 17 ela tem demais Na macrona ela tem demais No todo do 5 ela tem demais Vai, 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 vai Na 17 ela tem demais Na macrona ela tem demais No todo do 5 ela tem demais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Senta no pau Vai, 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 vai Senta no pau Ei, ai, ai, ai Deixa meu pau no grau Ei piranha, ei, ei, ei E deixa meu pau no grau Ei, 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 ei Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado.